Estamos analisando o Código Civil agora no artigo 95. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 95. Apesar de ainda não separados do bem principal, os frutos e produtos podem ser objeto de negócio jurídico. Então, tratando aqui do artigo 95, precisamos ter a noção de bens principais e bens acessórios. Bem principal é aquele que existe por si mesmo. Ele não depende de outro para sua própria existência. Um exemplo de bem principal é o solo. E temos os bens acessórios, que são aqueles bens dependentes. Essa existência desse bem acessório depende do bem principal. Temos o chamado princípio da gravitação jurídica, em que o bem acessório segue o principal, salvo disposição em contrário, exceto, por exemplo, no caso, as pertenças. Então, temos vários tipos de bens acessórios, dentre eles os frutos, os produtos, os rendimentos, as benfeitorias, pertenças, etc. Aqui o artigo 95 vai tratar sobre os frutos e produtos. O que são frutos? Frutos são bens acessórios que se originam do principal, ou seja, sua origem vem do bem principal, sem uma diminuição da sua substância ou quantidade. Então, o bem principal se mantém íntegro, porém, ele gera um fruto. E quais são esses tipos de frutos? Temos aí uma classificação quanto à origem dos frutos. Temos os frutos naturais, frutos industriais e frutos civis. Frutos naturais são aqueles que se desenvolvem e se renovam de forma periódica, pela força orgânica, pela força natural da própria coisa. Mesmo com a interferência do homem, esse processo ainda se mantém e ainda há a possibilidade desse fruto ser gerado. Um exemplo, é claro, é a criação de animais ou os próprios frutos, os próprios alimentos que são derivados das árvores, das plantações, etc. Então, são frutos naturais. Temos ainda os chamados frutos industriais. São aqueles que decorrem de uma atividade humana, industrial propriamente. Então, são materiais, por exemplo, produzidos em uma fábrica. Temos os chamados frutos civis. São aqueles que decorrem de uma relação jurídica ou econômica. E são chamados frutos civis também de rendimentos. Então, frutos civis podem ser prestações periódicas, por exemplo, em dinheiro, decorrem de uma concessão de uso, de um gozo, de um bem, etc. São rendimentos. Então, temos aí frutos naturais, frutos industriais e frutos civis. Existe também a classificação quanto ao estado dos frutos. São estados pendentes, frutos percebidos, frutos estantes, frutos percepiendos e frutos consumidos. Temos os frutos pendentes, são aqueles ligados à coisa, que não foram colhidos. Frutos percebidos, são aqueles já colhidos e separados. Frutos estantes, aqueles colhidos e armazenados. E frutos percepiendos, são aqueles frutos que deveriam ter sido colhidos, mas não foram. E temos os frutos consumidos, aqueles que já foram colhidos e consumidos. Um exemplo aí é uma maçã colhida e vendida. Então, esses são os estados dos frutos. Frutos pendentes, ainda ligados à coisa, não colhidos. Percebidos, já colhidos e separados. Estantes, colhidos e armazenados. Percepiendos, são aqueles que deveriam ter sido colhidos, mas não foram. E consumidos, são aqueles frutos colhidos e consumidos propriamente. Quanto aos produtos, o que são produtos que está mencionado no artigo 95? Produtos são utilidades que saem da coisa principal. Ou seja, elas diminuem a sua quantidade, a sua substância, levando até seu esgotamento. Um exemplo claro aí de produtos é o petróleo de um poço. Uma vez que você retira o petróleo, ele vai reduzindo a quantidade daquele bem principal propriamente. Então, temos aí frutos e produtos. A principal diferença entre frutos e produtos é que frutos não diminui a substância, não diminui a quantidade do bem principal. Enquanto que o produto, ele reduz a substância e a quantidade, embora seja algo que possa ser extraído do bem principal. Então, há essa diferenciação. E o que diz, então, o artigo 95? Apesar de não separados do bem principal, ou seja, mesmo não estando separados do bem principal, porque são bens acessórios, no caso aqui, os frutos seriam, no caso, os frutos percebidos, ou frutos pendentes, no caso, seriam, no caso, os frutos pendentes, ou ainda produtos que estão pendentes também, esses podem ser objeto de negócio jurídico. Então, por exemplo, existe aí uma plantação e essa plantação não foi colhida ainda. Está ainda em produção, está ainda em armazenamento, está sendo organizada, sendo preparada e ainda não está pronta para ser colhida. É possível fazer negócio com essa plantação que ainda não está germinada, não nasceu propriamente? Sim, então, o que está dizendo é isso, que mesmo não tendo sido colhido, esse fruto pode ser objeto de negócio jurídico. Outro exemplo, o produto, como eu já mencionei, o petróleo, mesmo não tendo sido colhido, não tendo sido retirado aquele petróleo daquele poço, ele pode ser negociado. Então, há essa possibilidade desses frutos e produtos serem negociados antes mesmo de terem sido retirados, separados do bem principal. Então, esse é o artigo 95 do Código Civil.